Ex-veganos, o que você pensa a respeito disso? Eu vou dizer o que eu penso agora, nesse vídeo, aqui no Momento Veg. Olá pessoal, tudo bom? E aí, já tá inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre, se inscreva, deixa o sininho pronto pra te avisar quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, bom, sabe tudo. E claro, não deixe de participar aqui comentando a sua opinião a respeito desse vídeo que, olha, é um tema que muita gente dá sua opinião, muita gente questiona e muita gente me pergunta o que eu penso. Então, vamos falar sobre isso? Bom, nos últimos meses nós vimos casos de pessoas, né, de veganos, ou pelo menos que se diziam veganos, ou eram reconhecidos como veganos, que de repente voltaram atrás, ou publicamente, ou então foram flagrados, né? Mas eu não vou ficar comentando exatamente sobre esses casos. Eu vou dizer o que de repente pode ter por trás disso. A primeira coisa que me falam, e eu acho que tem um fundo de verdade, e eu concordo parcialmente com essa ideia, é de que lá no fundo essas pessoas nunca foram veganas. Bom, mas o que se quer dizer quando se diz que essas pessoas nunca foram veganas? Significa que um vegano, ele se conscientizou da questão e de como deve ser a postura dele em relação aos animais, por conta de acreditar nos direitos animais. Então, o veganismo é uma consequência. Você deixa de comer produtos de origem animal, você deixa de se vestir de couro ou lã, ou qualquer coisa que seja de origem animal, você evita ao máximo possível os testes. Bom, toda questão animal se transforma numa consequência em suas atitudes e suas escolhas. Por isso que falam, não, essa pessoa nunca foi vegana. Mas por que eu disse no começo que eu concordo parcialmente com essa ideia? Porque pensando bem, se a gente for parar pra analisar outras questões, a gente pode ver que muitas dessas pessoas, e mesmo quem nunca tentou ser vegano, sim, acredita e concorda com os direitos animais. Entretanto, por uma questão de pressão social, herança cultural e por outras questões, hábito, elas não têm força pra sair disso. Vou dar um exemplo que não é idêntico, mas pode trazer alguma semelhança. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que são a favor das leis de trânsito, que a gente não deve correr demais, a pessoa não deve beber antes de dirigir, uma série de coisas. Entretanto, muitas dessas pessoas acabam infringindo algumas leis de trânsito que elas mesmas concordam. Entendem o que eu quero dizer? Então, eu acho sim que algumas pessoas, e a grande maioria das pessoas, concorda e acredita que os animais merecem o nosso respeito, o amplo respeito. Porém, por alguns motivos que a intenção aqui não é ficar analisando isso, elas não conseguem transformar isso em uma postura real. Mas, caramba, mas e a pessoa que já começou? A pessoa que já tá lá dentro do movimento, já tá experimentando, já conseguiu, principalmente, e eu destaco isso, principalmente a parte alimentar, que é o que a gente tem mais contato, e que corresponde a 98% da exploração animal mundial? Como que a pessoa que tá ali dentro acaba voltando? Bom, eu tenho certeza que são os mesmos motivos das pessoas que nunca começaram. O que acontece é que essas pessoas tiveram uma força um pouco maior pra iniciar, mas por alguns motivos, que também estão próximos àqueles anteriormente falados, não conseguem manter. E aí que vem a grande questão, aí que vem a grande questão. Como nós, veganos, devemos lidar com isso? Essa é a parte que eu menos concordo de como o movimento lida com essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que pararam, são pessoas que, de alguma forma, podem ser estimuladas a voltar. Ao invés da gente descer a lenha, é claro que a gente tem a frustração, a gente queria que a pessoa nunca desse o passo atrás. Mas, poxa, vamos lá, vamos convidar a pessoa, você não conseguiu? Amanhã começa de novo, começa tudo de novo. Vamos dar novos ares, vamos abraçar essas pessoas, tantos que ainda não começaram, mas que tinham vontade, até mesmo aqueles que já se tornaram até referência, e aí frustraram. Frustraram as nossas expectativas e até a confiança de muitos seguidores. Porém, depois da gente reclamar, vamos lá, vamos abrir os braços e acolher essas pessoas. Eu fiz um vídeo falando sobre a Rawana, que acabou sendo flagrada comendo peixe, depois disse que os médicos que ordenaram ela comer. Tá, a gente sabe que o início dela e toda a ligação dela era a questão alimentar, a questão de saúde. Ela não tinha uma ligação muito forte com a questão animal. Por isso que muita gente diz que ela não era vegana. Mas no caso da Rawana, uma pessoa me escreveu perguntando o que eu achava. E sabe o que eu respondi? Falei, olha, eu fico frustrado, fico triste, mas eu gostaria muito, se eu tivesse a oportunidade, de convidá-la a recomeçar. De recomeçar de novo, de fazer as coisas diferentes. De apresentar pra ela um nutricionista, um médico, um grupo de profissionais que realmente entendam sobre alimentação à base de vegetais. E aí sim, imagina que legal ela dizer que ela teve que voltar por conta de uma má informação dada pra ela. Uma ordem médica e que a gente, o movimento, foi lá e abraçou. E a resgatou de volta. Parece besteira, parece algo meio, ó, romantizado. Eu não sei o que você acha disso. Mas eu tenho certeza que descer a lenha e fazer o que a gente fez, e o que a gente faz, com muitas pessoas que dizem, ah, eu não consigo, eu queria, mas acabei voltando a comer. Poxa, vamos falar, voltou a comer, comeu ontem, que pena. Mas hoje, hoje é um novo dia. Hoje recomeça. Faça com que sua mente, faça com que o costume, seja cada vez mais forte no seu dia a dia. Você se sentirá cada vez mais forte e apto, a ponto de não ter mais fraquezas. Mas não, o nosso movimento acaba fazendo com que a pessoa que escorregou, primeiro, já tenha medo de dizer que escorregou, e segundo, se ficam sabendo que escorregou, ao invés de irmos lá abraçá-la, não. A gente arrebenta com qualquer tipo de possibilidade da pessoa se sentir acolhida. Ah, Ricardo, mas isso é besteira, porque se a pessoa se conscientizar, acabou, ela não precisa de crítica, ela não precisa de nada, ela vai fazer. Pois é, mas então a nossa escolha é ficar arrebentando a pessoa e da mesma forma, eu vou repetir, da mesma forma ela não se conscientizar, pelo contrário, ela se sentir afastada e com uma grande probabilidade de criar asco do nosso movimento. É isso? É isso que é bom para os animais? Pois é. Gente, é isso que eu queria dizer a vocês, espero que vocês tenham gostado. Não precisam, não precisam concordar comigo, porque o movimento é feito de várias ideias, várias formas de se pensar. Eu expus a minha aqui e quero saber a tua agora nos comentários. É isso aí, gente. Momento WEG, volta em breve, hein? Valeu!